Vamos lá, mão na cabeça, na cabeça, mão no joelho, mão na barriga, mão na cabeça, mão no nariz, mão na bola, mão na cabeça, mão na barriga, mão na orelha, mão na boca, mão no pescoço, mão nos ombros, mão na cabeça, mão na bola, mão na cabeça, mão no nariz, mão na barriga, mão no pé, mão no joelho, mão no ouvido, mão na boca, mão na orelha, mão no pé, mão na cabeça, mão na barriga, mão na bola, mão na barriga, mão no joelho, mão no cabelo, mão na bola. Ê, Rafael! Vamos agarrar! Aê!